Que lindo, que lindo, que lindo! Paulinho Pipinha ao vivo aqui no estúdio mais uma vez. Bom dia, Paulinho, seja bem-vindo. Você já tinha visto, Annias, mas eu não, é a primeira vez, viu? Depois da pandemia, ao vivo. Bom dia, Eli, sempre linda, sempre maravilhosa, sempre aí com esses looks, né? Cada vez mais bonitos. Ananias, Ribeiro, sempre aí com essa elegância. E também, né, falando de política, é um dos melhores do meio-norte do país. Eu tô com essa dupla maravilhosa. Vamos começar aqui com o Botafogo, com o Botafogo. Aí o hino do fogão, campeão, o hino do Corinthians. Ananias está feita, quase não riu, Ananias. Você de casa aí. Ananias quase não riu, hein? A voz tá rindo aí com o Corinthians, campeão da Libertadores. Não é isso, Ananias? O Corinthians feminino levou mais uma vez. As patroas venceram. As bravas são campeãs mais uma vez. E o Corinthians também ganhou do Santos. O Clássico, 2x0 com meio peixe assado no Domingão. Tá aí. A alegria, dona Ananias. Vamos ver se tem o gol aí. O gol da piauiense, Adriana, hein? Que legal que ela que é da seleção brasileira. Foi campeãs, essa menina. O Piauí, rapaz, ele é celeiro de clax para a seleção, né, rapaz? Tem muitas garotas boas de bola. Tem a Valéria, tem a Adriana. E tem mais duas aí que estão na seleção de base. Começa aí, né? E homenageando o Botafogo com o fogão aí. 1x0 no Brasil de pelotas. Aquele diretão. Se der tempo no final, a gente conversa mais com você. Colocar na festinha aí. Parabéns, Botafoguense. Que lindo, que lindo. A estrela solitária tá aí. Botafogo, Botafogo. Botafogo. E é por isso que eu tanto assim de novo. Em Goiânia, no estádio Antônio Anciori, o Atlético Goianiense empatou com o Ceará em 1x1. No Mineirão, o Atlético Mineiro venceu o Juventude do Rio Grande do Sul por 2x0. No Bento Bonsalves, o Brasil de pelotas perdeu para o Botafogo por 1x0. Para Rio Internacional, perdeu para o Flamengo por 2x1. Que lindo, que lindo. Daqui a pouquinho eu vou estar no Ronda Nacional com o Silas Feira e você de casa, amigo e amigo. Se você quiser ver o Pimpinho, o Ananias e a Eli com essa elegância de sempre, os dois mais elegantes aqui do Rio Norte. Você vai no YouTube, certo? Você vai ver o Pimpim, né? E as matérias de hoje. E logo mais no Ronda Nacional. Todas as matérias e tudo que passou de bom. Eu vou me despedir aqui desejando tudo de bom com o Botafogo, né? Com o Botafogo, com o hino do Botafogo. Esse time que deu mais jogadores para a seleção brasileira. Eu só posso dizer que lindo, que linda estrela solitária. É bonito, né? Eli também está feliz. A Ananias está feliz aí. Ele quase não ri, mas o Ananias hoje deu um sorriso. Olha, o Botafogo, eu já lhe falei. Parabéns ao Fogão. Eu conheço três Botafoguenses. Mas não todo gente boa. O Zé Lula, o Zé Armando aqui. E o Pangaré. E tem minha filha, a Robertinha. Olha aí, a Robertinha. A Paulinha, a Paulinha, menina. Ô, Paulinha, só a minha tutia, faço carinho. Parabéns. Coitada. Meu, bom dia para vocês de casa. Um prazer estar com essa dupla maravilhosa. Essa dupla aqui, que hoje é a maior sensação do meio norte do país. Eli Lopes e Ananias Ribeiro. Aquele abraço, galera. Que lindo, que lindo. Obrigada, Pimpim. Você aqui, ao vivo e a cores. Prazer, viu? Ótima semana. De casa aí vocês. Abraço. Ótima semana para vocês. Obrigado. Esse foi o Pimpim Esportivo. Que lindo, que lindo, que lindo.